Oi galera, boa noite, boa noite. Aqui é o Bruno Vascaíno, apresentador, viu? Em breve nós vamos estar aí com o nosso amigo, o canal Torcedor Gigante, viu? Se inscreve aí, aperte o sininho. Bruno, como é que eu faço? Se inscreve no YouTube. É bem facinho você entrar no YouTube, o Torcedor Gigante, o canal Torcedor Gigante. O Torcedor Gigante, se inscreve e aperte o sininho, viu? Venha se inscrever urgentemente agora, venha ajudar o nosso amigo a crescer o canal. Vamos se inscrever, galera, vamos compartilhar para os seus amigos no Face, no YouTube, no Face, no Zap, dos amigos, amigos compartilhando e todo mundo ajudando os vascaíno. É assim que vão crescer o nosso canal. Então, gente, venha se inscrever no canal do Torcedor Gigante, viu? Se inscreve aí, aperte o sininho, viu? Venha, compartilha para os seus amigos. Esses vídeos têm que chegar aos pés dos verdadeiros vascaíno, maioria, para poder se inscrever.